A gente tá no interior, no interior bem pequeno, no meio do mato, na fazenda. É, só quem já nasceu no meio da fazenda e foi criado no meio da fazenda sabe do que eu tô falando. É duas horas pra chegar na cidade. E vila, mercearia, é só pequenininha e só tem o que os vizinhos vendem mesmo. E é tudo plantado e colhido por ali. E essa história, ela é da minha mãe, que acabou sendo minha também. Mas a minha avó e meu avô, eles casaram muito jovens e eles tiveram 15 filhos. É, eu tenho 14 tios. E a minha mãe é muito nova, não tinha como estudar, ir pra escola de jeito nenhum, porque não tinha escola. E não conseguia criar todo mundo ali mesmo. E assim que ela arrumou o primeiro namorado, ela já casou. 15 anos de idade, ela foi morar com o primeiro marido dela. E aquele negócio, né, duas crianças brincando de ser adulta, ninguém tem maturidade suficiente pra lidar, não existe uma criação, não existe um ensinamento. O que eles vão fazer é partir pra briga. Esse homem judiava da minha mãe. Muito. E pra piorar, a minha mãe engravidou dele. E teve a minha irmã mais velha. E a minha mãe sofreu muito com ele. E pediu, pelo amor de Deus, pra Deus ajudar com que ela não tivesse mais filho. Mas não. Ela teve mais um. E aí, esses dois são os meus dois irmãos mais velhos. Até que passou sete anos dentro de tudo isso. Ele já tinha amante, já tava com outra mulher. E aí ele chegou e quis terminar. E ela quis terminar e ele não quis aceitar. Mas como a minha mãe conheceu um outro moço, que era uma cara de bom moço. O rapaz conseguiu separar da minha mãe e deixar a minha mãe em paz. E lá se foi minha mãe morar com esse bom moço. Que eu chamo ele nessa história de pai. Esse pai, ele foi bom pra minha mãe só no começo mesmo. Porque depois que minha mãe foi morar, a história era triste. E as visões e as lembranças que eu tenho, só com terapia pra conseguir melhorar. Porque ele era muito bruto com a minha mãe. Com o tempo, foi assim. Ele batia nos meus irmãos mais velhos. E começou a bater na minha mãe também. Quando meus irmãos tentavam entrar no meio, ele chegava a pegar a faca e colocar no pescoço dos meus irmãos. E eu tenho uma cena. Tava chovendo. Tava frio. E eu escutei a gritaria, levantei. E quando eu cheguei lá, meu pai tinha arrastado minha irmã pelos cabelos pra chuva. E arrastado a cara dela no chão, no meio daquele bar. E ela chorando e brigando. E minha mãe vendo que minha irmã tava sendo muito judiada. E ela já tinha engravidado mais uma vez. Depois ela engravidou de novo. Já tava partindo pra terceira menina. Já, só com o meu pai. Pediu pra mandar minha irmã pra casa do pai dela. E assim foi. Eu sou a filha mais nova. A minha mãe sofreu muito. A gente morava no meio da roça. Eu não soube o que era escola na época. Eu não sabia o que era amigo, o que era amizade. Nem o que era família. E eu cresci no meio do mato. Eu cresci sem energia. Eu cresci sem água. A gente pegava água no poço. É. Aqueles baldes que vai descendo. Era assim que eu pegava água. E era assim a minha vida. E a vida da minha mãe. Vendo ele chegar. Depois de um final de semana. Na rua com a amante. Ele chegava e ainda queria bater na minha mãe. Ainda queria bater em nós. Queria tratar a gente com brutalidade. E a gente tinha isso. Até que graças a Deus um dia. Ele ficou. Subido de casa. Sabe? Vários dias. Quando chegou minha mãe. Começou a pedir pra Deus. Pra Deus ajudar ela. Ter força pra sair do relacionamento. Sair daquilo. Conseguir levantar a cabeça. Conseguir parar de sofrer. Conseguir parar de apanhar. Né? E eu e as minhas irmãs pequenininhas. A gente pedia pra Deus junto com ela. Mesmo sem saber quem que era esse ser. A gente tava ali pedindo direção. Aí meu pai chegou. E minha mãe foi morrendo de medo de apanhar. E nós também. Porque a gente sabia que ele ia bater nela e bater em nós também. E aí ela pediu a separação. E por incrível que pareça ele aceitou. Ele catou a mala dele e foi morar com a amante. E deixou nós todos pra trás. Minha mãe desempregada. Sem um pingo de experiência. Sem ter estudado. Nós que também tinha experiência de nada. Nós sabia se capinar um lote era bem. Pelo menos. Então não sabia o que a gente ia fazer. E aí minha mãe criou a coragem. Pegou nossas malas. E a gente pediu carona. Pra um vizinho que tinha uma carroça. Pra levar a gente até o interior. E aí a gente chegou lá nesse interior. E tinha uma amiga da minha mãe lá. Eu não sei de onde. Porque elas... Acho que foi de época de quando elas eram meninas. Porque todo mundo ali da vila. E elas simplesmente foram amigas. Ela ajudou minha mãe. A gente morou na casa dela por um tempo. Minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica. Aí de empregada doméstica. Ela conseguiu arrumar um cantinho pra nós. E de pouquinho a pouquinho. A gente sempre foi ajudando minha mãe também. Arrumar casa. Fazer comida. Arrar, lavar roupa. E o homem que eu chamo ele de pai. E o homem que eu chamo ele de pai. E ele assim... Trocou minha mãe por uma mulher. Ficou cego. Dos dois olhos. Porque a mulher era ruim. Tem um casal de filhos. Mas... A gente só tem notícia dele. E nunca mais vimos. E nunca mais... A gente não gosta nem de considerar ele como pai. Bom, eu quero dizer que eu... Graças a Deus eu consegui... Crescer na vida. E depois que eu entrei nessa cidade. Consegui fazer amizades. Grandes amizades me influenciaram. A estudar. Me ensinaram a escrever. Me ensinaram a ler. Eu voltei pra vida normal. Que o ser humano merece ter. Eu descobri coisas que eu não fazia ideia. Que existia. Como um smartphone. Eu fui ver um smartphone na minha vida. Primeira vez. Eu tinha 13 anos de idade. Então, tinha muita gente que já tinha esse telefone. E eu quero hoje deixar essa história pra vocês. Porque ainda existe gente que não tem acesso. Por mais distante que você acredite ser. Esse ser humano, ele existe. No meio do mato. No meio da roça. No meio da fazenda. Tem família sofrendo. Tem família passando dificuldade. Tem criança deixando de estar estudando. E de estar exercendo uma função na sociedade. Por falta de comunicação. Sabe? De pouco a pouco. As pessoas têm aprendido muito. Têm chegar. Tá muito comum. Tá muito claro. Mas tem lugar muito decadente. Tem lugar muito pobre. E tem lugar ainda. Precisando de uma grande comunicação. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito legal. Muito interessante. Pelo fato dela. Na história. Me fala que ela ainda é jovem. Né? E era uma realidade muito diferente do que a gente, por exemplo, vive, né? Vocês que é acostumado a assistir vídeo na internet. Tem aí Netflix. Tantos aplicativos. Jogos. Tem tanta coisa evoluída. E tem pessoas que ainda nunca tiveram contato com o celular. É bizarro pensar. Mas é verdade. É verídico. Por isso que é tão importante a gente sempre se colocar no lugar do outro. Essa história me fez me colocar no lugar do outro. Olhando pra raiz do problema. Você encontra, às vezes, uma mulher dessas, né? Nossa, ela tem 24, 25 anos de idade. É a minha idade. E aí a gente vai fazer uma comparação. A vida da pessoa é muito diferente da minha. E parece que a pessoa é de outro mundo. E é de outro mundo. Dentro do nosso país. Dentro da cidade. Da realidade dela. Por isso que é tão importante a gente se colocar no lugar do outro. Ela não teve a mesma criação. Ou a mesma acesso. O mesmo contato que eu tive. Exatamente por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente julga uma atitude de uma pessoa agora. Você não sabe de onde ela veio. Você não sabe como que ela estudou. Você não sabe do passado dela. Hoje ela tá ali. Mas você não sabe como ela foi parar ali. Por isso que é tão importante a gente ter empatia. A gente se colocar no lugar do outro. E a gente entender o outro. A história do outro. Antes mesmo de julgar. Achei muito legal essa história. Mante sua história também. Se você veio de um lugar muito diferente. Se você também não teve acesso. Se você também teve muita complicação pra chegar onde chegou. Deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.